Olá, o Repé, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. A partir de janeiro do ano que vem, meninos de 12 e 13 anos também vão ser vacinados contra o HPV. O anúncio foi feito agora há pouco pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros. O Brasil será o primeiro da América Latina e o sétimo do mundo a oferecer essa vacina para os meninos. A expectativa é imunizar 3 milhões e 600 mil garotos já em 2017. E até 2020 serão incluídos os meninos de 9 a 13 anos. Jovens de 9 a 26 anos, portadores do vírus HIV, também vão receber as doses. E foi anunciada ainda a vacinação contra a meningite C para adolescentes de ambos os sexos de 12 e 13 anos. Nesse caso, a meta é vacinar 80% dos 7 milhões e 200 mil adolescentes. De acordo com o Ministério da Saúde, a compra de doses extras das vacinas só foi possível por conta da reorganização dos gastos. E a Política Nacional de Saúde Mental do Sistema Único de Saúde, referência internacional na assistência às pessoas com transtorno e sofrimentos mentais. Atenção principalmente a doenças como a depressão. A vida de Maria, nome fictício para proteger a privacidade da paciente, ficaria assim, desfocada. Depois de perder o filho em um acidente, tudo perdeu a cor para esta carioca, mãe de outras duas crianças. Ele tinha 23 anos e ele foi atingido por linha com cerol. A dor de Maria era tão grande que pensou em tirar a própria vida. Não vi a saída, então eu pensei em tirar a minha vida. E a ajuda chegou. Por meio da terapia, serviço oferecido de graça por este hospital público do Rio de Janeiro, Maria começa, aos poucos, a voltar a ver sentido na vida. Tem me ajudado a olhar para mim, para a minha vida, para os meus outros filhos. A depressão é a nomenclatura utilizada para uma doença da atualidade, que é uma psicopatologia do campo dos afetos. Há um sofrimento, há como se fosse uma certa incompatibilidade entre a pessoa e a sociedade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, pessoas com depressão podem apresentar sintomas como perda de energia, mudanças no apetite e pensamentos sobre autoagressão ou suicídio. A depressão já atinge mais de 14 milhões de brasileiros, segundo o último levantamento do Ministério da Saúde. O governo oferece tratamento contra a doença. A política de saúde mental foi implementada há 15 anos para atender a população. A Política Nacional de Saúde Mental é referência mundial no tratamento gratuito de pessoas com transtornos mentais. A maioria dos atendimentos é feita nos Centros de Atenção Psicossocial, os CAPS. São 2.328 unidades em todo o país. Especialistas alertam ainda para a depressão no trabalho, cada vez mais comum nos dias de hoje. A pessoa fica depressiva e no trabalho isso vai interferir, trazendo transtornos nas suas relações profissionais, na sua produtividade. Ou então o inverso, pode começar no ambiente do trabalho, quando questões do trabalho o levam, o alevam, a se sentir muito desgastado, muito desestimulado e isso desencadeia um processo de depressão. Falar de economia agora. A proposta que limita os gastos públicos é considerada fundamental para o combate ao desemprego e para o país voltar a crescer. A medida foi aprovada ontem em primeiro turno na Câmara dos Deputados. Taíssa Dias traz as informações para a gente, ao vivo, do Palácio do Planalto. Oi, Taíssa. Oi, Leandro. A aprovação da proposta de emenda à Constituição foi considerada uma vitória pelo governo. A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta segunda-feira, em primeiro turno, a PEC do Teto dos Gastos Públicos. Foram 366 votos a favor, 111 contra e duas abstenções. Para aprovação, essa proposta precisava de pelo menos 308 votos favoráveis. O porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, em declaração à imprensa, disse que o presidente Michel Temer está muito satisfeito com o resultado da votação. Segundo ele, o presidente afirmou que o Brasil está reencontrando a vocação de prosperidade. O repórter Ney Pereira acompanhou a declaração do porta-voz. Foi a primeira vez que o porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, se manifestou depois que assumiu o cargo no dia 28 de setembro. Segundo o porta-voz, o presidente Michel Temer recebeu com grande satisfação o resultado da votação da proposta de emenda constitucional que limita os gastos públicos e chamou de vitória maiúscula. Na votação em primeiro turno na Câmara, foram 366 votos favoráveis e 111 contrários. Ainda de acordo com o porta-voz, Michel Temer destacou que o resultado é um sinal claro do compromisso do Congresso Nacional com a recuperação fiscal do país. O apoio dado pelo Congresso aos esforços do Executivo é e será fundamental para que o Brasil retome o crescimento com inflação controlada e com a capacidade de implementar políticas sociais voltadas para o bem-estar de cada cidadão brasileiro. E, sobretudo, para que possamos combater, com toda vigor, o problema do desemprego. E hoje, ao meio-dia, em cerimônia aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer e o ministro Gilmar Mendes assinam um acordo de cooperação técnica entre a Presidência da República e o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. A iniciativa é para promover a integração, consulta ou disponibilização de dados e também o compartilhamento de conhecimentos entre os dois órgãos para melhorar a qualidade dos serviços prestados aos brasileiros. Com o acordo, o governo espera avançar na digitalização dos serviços públicos, combater fraudes e também usar de maneira mais eficiente os recursos públicos. Leandro, é com você. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do governo federal.